Bom, fazendo os primeiros questionamentos, primeiro perguntar ao ministro sobre o porquê o Tribunal de Contas da União precisou conceder uma medida cautelar para que os dados em relação à ocupação dos leitos de UTI militares fossem concedidos. Por que não voluntariamente antes, quando esses dados foram requisitados, eles foram fornecidos pelo Ministério? O Tribunal de Contas precisou deferir uma medida cautelar para que eles se tornassem públicos, com base, salvo engano, na lei de acesso à informação. Para além disso, ministro, V. Ex. disse no Senado, dia 29, que não havia, naquele dia, naquele momento, nenhum leito de UTI vago. Mas a planilha que o Ministério de V. Ex. encaminhou para o Tribunal de Contas da União diz o contrário. A planilha que V. Ex. encaminhou ao Tribunal de Contas da União diz que naquele dia em que você afirmou que não havia leitos vazios, você tinha uma ocupação de 0% em Juiz de Fora, 0% em Salvador, 0% em Tabatinga, 0% em São Gabriel da Cachoeira, 17% em Curitiba, 33% em Belém, 63% na Guarnição de Natal, 67% do Hospital Militar da área de Manaus e 78% de Fortaleza. Eu estou lendo aqui diretamente do documento que partiu do Ministério de V. Ex. para o Tribunal de Contas da União. Para além disso, por que não foi acatada até agora a recomendação especializada do Tribunal de Contas da União que há dois dias recomendou que os leitos militares ociosos fossem concedidos aos civis? Essa foi uma recomendação feita anteontem pelo Tribunal de Contas da União e que até agora nós não tivemos sequer uma resposta nem uma negativa do Ministério para saber o porquê isso não seria possível ou porquê isso não seria desejável. Em 50 dias, entre março e abril, ministro, morreram 391 pessoas com Covid-19 à espera de leitos de UTI no Distrito Federal. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o comandante logístico do Hospital das Forças Armadas, o general Rodrigues Canhaci, ao ser questionado se houveram leitos disponíveis no hospital, se eles poderiam ser destinados ao tratamento de civis, ele respondeu, aspas, não daria porque eu teria que voltar o tratamento de média e alta complexidade, que é um problema sério, é uma obrigação que eu tenho que cumprir. Ele ainda adicionou posteriormente perguntando se o SUS pagaria por aqueles atendimentos que ele faria no Hospital das Forças Armadas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse repasse, se fosse pedido ao Congresso Nacional ou ao SUS, seria feito. E a posição que eu tenho, a questão que eu tenho, a vossa excelência, essa posição é das Forças Armadas em todo o país, independentemente da crise de saúde, serão privilegiados os militares em detrimento de toda a população, mesmo que seu atendimento não seja prioritário. Em relação aos dados apresentados, perdão, me escapou o nome aqui do general que apresentou, mas há uma discordância do Tribunal de Contas da União em relação ao financiamento dos hospitais das Forças Armadas, que eles não entendem que há um abatimento em despesa permanente. Pelo contrário, o que o TCU entende é que 78% do sistema de saúde da Marinha, 77% da Aeronáutica, 65% do Exército e 88% do Hospital das Forças Armadas são de recursos públicos não retirados de militares. Não são dinheiro, diferente do que foi afirmado, pelo menos de acordo com o Tribunal de Contas da União, não é um dinheiro que deixou de ser repassado, mas sim dinheiro público enviado diretamente para a manutenção desses hospitais. E queria questionar ainda sobre essa planilha que foi enviada ao Tribunal de Contas da União, porque eu ia até pedir aqui para o general Falcão, que muito gentilmente atendeu, me concedesse agora o slide sobre a taxa de ocupação dos hospitais. E os números apresentados aqui nesta comissão, ministro, não correspondem à planilha que foi enviada ao Tribunal de Contas da União. E eu pergunto à vossa excelência, qual o dado que está correto, se é este da planilha apresentada agora ou se é do Tribunal de Contas da União, tendo em vista que tanto apresentar dados falsos para o TCU como para a comissão parlamentar, ambos em cinco quadros como crime de responsabilidade, ministro. E para finalizar, em deferência aqui ao nosso colega Elias Vaz, que fez um requerimento sobre os gastos das Forças Armadas, com artigos alimentícios, e também o requerimento de informação que eu fiz ao Ministério da Defesa, que respondeu que as bebidas alcoólicas aí, 80 mil latas de garrafas de cerveja e de vinho, de marca como Heineken, Stella, Eisenbach, além de Boêmia, Antártica, Skolbits até, ministro, poderia pelo menos comprar uma bebida um pouquinho melhor ali para os Forças Armadas, e Puro Malte, além de 1 milhão 375 mil quilos de carvão vegetal e 714 mil quilos de picanha para os comandos do Exército, em resposta a um requerimento feito por mim, de informação ao Ministério, o Ministério de Vossa Excelência respondeu que as bebidas foram consumidas em 2.948 eventos, no ano de 2020, 2.448 eventos, com uma média de mil pessoas por evento, como foi respondido pelo Gabinete do Exército Brasileiro. Porque em plena pandemia, vocês fizeram praticamente 3 mil cerimônias com consumo de bebida alcoólica, com uma média de mil presentes, segundo os dados fornecidos pelo Ministério de Vossa Excelência. Ministro, são esses os meus questionamentos. Agradeço muito a presença de Vossa Excelência e de cada um dos generais. Senhor presidente, o tema é esclarecimento sobre vacas no Hospital de Pocaná. A convocação não foi sobre esse assunto. Agora vou começar aqui. Deputado Kim Kataguiri, com relação ao TCU, nós temos, o doutor Idervânio vai abordar essa questão. Com relação à apresentação de documentos falsos, as Forças Armadas prezam pela transparência, pela verdade e pela probidade. Então, não existe documento falso nosso. E se alguém emitir um documento que não seja compatível com a verdade, ele será sancionado. A legislação nossa é muito mais ágil e muito mais pesada do que a legislação civil. Os senhores me permitam dizer isso. Em relação a leitos, nós já tivemos colocados. Com relação a artigos alimentícios, que foi abordado por vários dos senhores. Primeiro é o seguinte, há uma total transparência nas aquisições. Tanto que os senhores têm os dados. Se os senhores não fossem transparentes, os senhores não tinham esses dados que os senhores estão falando. Tem dados aí que realmente eu não tenho conhecimento. Primeiramente, é o seguinte, não há ostentação. O senhor sabe quanto é a etapa de alimentação de um militar? Ela é de R$ 9,00. A etapa de alimentação de um funcionário público é de R$ 20,00 ou R$ 22,00. Não é isso? R$ 20,00 ou R$ 22,00. Nós fazemos compras centralizadas. Então, essas compras, quando aparece um valor alto, é porque, às vezes, como nós somos muito organizados, essas compras são centralizadas e se determinar do lugar... Eu dou um exemplo muito do tratamento de oftalmologia pelo Exército Brasileiro. Nós descobrimos que a oftalmologia em Minas Gerais, certo, Falcão? É o custo, o menor custo. Então, todo o Brasil manda, das forças armadas, manda, quando há uma necessidade, para Belo Horizonte, para ser tratado lá. Então, aparece em determinada unidade gestora nossa um valor muito alto, mas esse valor é porque isso tudo é centralizado. Nós somos 370 mil militares em 1.600 OEMs. Gastos totais nossos com relação à alimentação, eles permanecem no mesmo patamar, apesar dos 14% de inflação de 2019 e 2020. Não há, a priori, para se falar em gastos exorbitantes. Além disso, a alimentação militar tem que ser levada em conta a diferenciação de doutrina das forças armadas. Nós temos atividade física intensa, nós temos disponibilidade para o serviço, prevenção de doenças e nós ainda temos regionalidade. Eu estava na Amazônia, fui comprar, fui resolver trocar a farinha da tropa, que eles comem aquela farinha grossa, quebra queixo, né? Quase teve uma revolta, tem uma regionalidade que muitos dos senhores não estão em conhecimento, talvez por não conhecerem a outras regiões ou estarem muito setorizados. Assim mesmo, eu não descarto a possibilidade de algum ato irregular, mas qualquer ato irregular que for feito pela Força Armada, ele será devidamente apurado e sancionado conforme a legislação. Eu pediria depois que o doutor aprofundasse um pouco esse assunto. Outra coisa também que eu queria deixar claro para os senhores é o seguinte, ata de registro não é compra. Tem certas coisas que foi ata de registro. Pelo que eu sei da legislação, o senhor não pode especificar marca. Então, se foi especificado marca na licitação, essa licitação nem foi para frente, porque isso não pode passar. Se eu especificar marca, eu já tive problema só por botar escrito selo da BIC no café que queria ser comprado. Eu comandei região militar. Na maioria dos casos, nenhum item foi efetivamente adquirido ou foi adquirido em quantitativos ínfimos. É feita uma ata, mas não é feita a aquisição. A orientação geral das forças e do Ministério da Defesa é para evitar a aquisição de itens que não compõem o cardápio diário. Então, como eu falei para os senhores. Em relação ao uso de cota de alimentação, por que outros agentes públicos, por que apenas as forças armadas são cobradas de mandar essa cota para o combate à pandemia e outros agentes públicos não? No ano passado, a Câmara dos Deputados enviou a economia que os parlamentares, como eu, abriram mão de carro, de gasolina, de alimentação, essa economia foi toda revertida para o combate ao coronavírus. Então, a lição de casa, aqui dentro do Congresso Nacional, este Congresso enviou toda a economia com alimentação, com gasolina, com carro, dos deputados que, como eu, abriram mão, disso que eu pessoalmente não considero um benefício, mas um privilégio da classe política que deveria acabar. Isso foi encaminhado ao coronavírus. Mas eu senti falta, doutor, da resposta em relação à realização de dois mil novecentos e quarenta e oito eventos, segundo o Ministério da Defesa, com uma média de mil pessoas, cada um deles. Três mil eventos com mil pessoas, isso está no requerimento de informação que o Ministério de Vossa Excelência respondeu, ministro. É o que chegou oficialmente aqui à Câmara dos Deputados e foi a afirmação do próprio Ministério de Vossa Excelência. Deputado Kim Categui, só para esclarecimento, quem assinou a resposta do requerimento de informação? Quem assinou, acho que era a doutora Mayra, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, eu não me lembro. Eu desconheço, eu vou checar e depois nós respondemos ao senhor. Não temos conhecimento. Foi um requerimento de informação em que eu questionava sobre em quais ocasiões as bebidas alcoólicas... documento aqui, quem assina efetivamente mandando para cá é o ex-ministro Fernando Azevedo. Perfeito. Então... Nós vamos checar e responder ao senhor. Esse foi um requerimento que eu fiz, ministro, questionando o Ministério sobre em que ocasiões essas bebidas alcoólicas foram consumidas. E esse é outro questionamento que eu senti falta também, do porquê de aquisição de bebidas alcoólicas por parte do Ministério da Defesa, da necessidade disso e realização de cerimônias e uso dessas bebidas, como foi confirmado no requerimento de informação pelo Ministério, de 80 mil latas aí de garrafa de cerveja, de Heineken, Stella, Eisenbach, Boêmia, Antártica, Skolbeats, que eu pensava pessoalmente que era bebida de adolescente, de matinê, mas as Flores Armadas adquiriram também, puro malte. Eu não vou nem questionar entrar na parte da alimentação, não vou entrar na parte da carne, etc., que isso eu acho que é defensável. Pode ser questionável, ah, está um pouco mais caro, está menos caro, isso eu acho que é uma discussão técnica sobre preço que precisa existir e o deputado Elias Oz levantou muito bem. Mas é da necessidade de bebidas alcoólicas. E um ponto que eu acho que não ficou respondido, general Falcão e também ministro, sobre a questão do dia 29, quando V. Exª compareceu ao Senado, para falar justamente sobre essa questão dos leitos de UTI, V. Exª disse, ipsis literis, que não havia, naquele dia em que V. Exª estava sendo questionado, leitos ociosos. E o documento que foi encaminhado para este dia, o documento que o Ministério de V. Exª encaminhou para o Tribunal de Contas da União, neste dia, indica que havia. Daí o meu questionamento, da porquê, da porquê da incoerência em relação à afirmação de V. Exª com o documento que foi enviado pelo Ministério de V. Exª do Tribunal de Contas. O senhor está ociosos, existe uma diferença entre ociosos e vagos. Eu pediria ao... Pois não. Ociosos e vagos. Eu pediria... Falcão, por favor. O Falcão é intensivista, ele explica para os senhores a diferença entre ociosos e... Não existia... Eu digo bem claro, ociosos. Ocioso é aquele que não está em funcionamento. Não está, porque existe uma... Por favor, Falcão. Então, para esclarecer, não havia ocioso que é aquele leito que não está em atividade, mas havia leitos vagos. Haviam vagas... Vagos não significa disponíveis para empréstimo. Então, disponíveis para a população. Quantos haviam? Não havia. Nós mostramos para os senhores. Nós estamos precisando... Mas na tabela mostrava que em determinadas ocasiões havia em determinados hospitais. Esse é um jogo de palavras. Por favor, Falcão. Explica para ele a diferença entre ocioso um jogo, a diferença entre ocioso e vago e como é o procedimento com o pessoal que está lá no hospital. Todo o processo de análise e liberação, disponibilização de leitos hospitalares, ele é um processo muito dinâmico. Eu tenho um paciente internado numa UTI hoje. Esse paciente... Esse paciente, ele estabiliza, ele tem alta do CTI. A partir do momento que contabiliza aquela alta, aquele leito passa a estar vago. Mas isso não quer dizer que eu já não tenho paciente pronto para aquele leito. Então, existe um hiato aí que é o período de tempo onde eu tenho que liberar o paciente, eu tenho que preparar o leito, eu tenho que fazer todo o processo de desinfecção daquele leito. Naquele momento, o leito fica vago. E é o momento que nós temos que utilizar aquele leito para a regulação de um dos nossos pacientes para a colocação naquele leito. Então, é exemplo do que aconteceu em Manaus durante o pior período da crise, nós não tínhamos capacidade de Manaus de internar todos os pacientes da UTI. Então, o que foi feito? Nós começamos a evacuar pacientes. Eu estava em Manaus, nós evacuamos pacientes da Marinha para o Rio de Janeiro, evacuamos pacientes de Manaus do próprio Exército para outras unidades e aí, se eu tinha um leito disponível no HC, aquele leito ficava aguardando que o paciente fosse evacuado. Então, nós providenciamos a evacuação aeromédica, esse paciente foi liberado e esse leito tem que estar disponibilizado para quando esse paciente chegar. Outra coisa, nós temos nas enfermarias pronto atendimento, então, eu dou o exemplo de Florianópolis. Florianópolis, nós não temos leito de terapia intensiva, mas Florianópolis recebia pacientes inclusive do interior. Então, os pacientes chegavam a Florianópolis, ficavam nas enfermarias e a partir do momento que eles iam agravando alguns pacientes, nós providenciávamos a evacuação. Levamos o paciente de Florianópolis para Curitiba, para Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essas evacuações foram realizadas e cada vez que o paciente saía de Florianópolis, existe um período de tempo da evacuação, da transferência desse paciente. Então, esse leito no Hospital Central do Exército, no Hospital de São Paulo, Porto Alegre ou Curitiba, ele ficava ali como leito vago, aguardando esse paciente. Então, assim, uma coisa é leito ocioso, outra coisa é leito disponível. Esse processo de liberação do leito hospitalar, ele é muito dinâmico. Então, se você observar o leito, o número de leitos de manhã à tarde à noite, eles podem ser diferentes, porque os pacientes, infelizmente, eles evoluem para o óbito e liberam o leito, os pacientes, infelizmente, agravam e precisam de terapia intensiva com ventilação mecânica, e aí nós vamos mudando constantemente a condição da disponibilidade de leito dentro dos hospitais. Aqui mesmo em Brasília, o próprio diretor do hospital que esteve conosco lá outra vez, lá na apresentação, nós tivemos que optar entre o menos pior e o que estava piorando muito. Retirou-se um paciente que estava melhorando, não estava liberado da UTI, porque senão o outro ia morrer. E aí, naquele momento, ficam leitos vagos e isso não acontece de um por um, isso às vezes acontece em grupos. Não tinha leito vago, é dado do hospital. Não tinha leito vago? Não tinha leito vago, nós tínhamos, não tínhamos, não tínhamos leitos ociosos. Mas tinha leito vago, eu gostaria então para esclarecer. É uma rotatividade, eu faço o seguinte, se o senhor quiser, se o senhor quiser ver, o senhor vai no hospital. Eu gostaria, perfeito, aceito o convite. Será um prazer mostrar. Eu gostaria, eu gostaria de requisitar o dado deste dia especificamente, não sei se vocês têm à disposição agora ou se posteriormente vocês podem conceder, do dia 29, a proporção de leitos vagos. Do dia 29 do 5, a proporção de leitos vagos dos hospitais militares para a gente analisar com aquilo que foi enviado ao Tribunal de Contas. Apenas isso. 29 de maio de maio. 29 de maio. Deputado Kim Categorio, faz um encaminhamento oficial para que o ministro possa responder. Indago, se tem alguma réplica ou possamos passar para o próximo bloco? É, ficou meio sem resposta ainda as bebidas, né? E o Zé... Não, só para ver se alguém tem para o ministro também responder de uma vez só. senão vocês... Passa a palavra agora ao ministro para que a gente possa começar o próximo bloco. Só que a relação à bebida que foi dito, nós já fizemos uma recomendação para que isso seja evitado. Já foi evitado isso aí. Tá? Não vou comentar situações que ocorreram no passado. Tchau.